Olá, seja bem-vindo ao meu canal, bem-vinda ao meu canal, eu sou a Rubia Betânia, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, pessoal. Normal, né? E se eu disser pra você que esse garotinho de dois anos e cinco meses sofreu por duas vezes interrupção da gravidez? Uma mãe no Texas gravou um vídeo do seu filho de dois aninhos e cinco meses cantando, levantando a mão pro céu, dançando. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveite agora, se inscreva no meu canal e antes que você esqueça, deixe seu like. Se você não gostou desse vídeo, pode deixar deslike. Deixe também o seu comentário aqui embaixo. E ativa o sininho pra receber aviso de notificação quando tiver vídeos novos aqui no canal. E esse videozinho, de um pouco mais de um minuto, já atingiu mais de dois milhões de visualizações, porque as pessoas se interessaram tanto em ver esse vídeo. Eu vou te contar a história. A família Godwin desejam ver os seus filhos crescendo no amor de Deus. Eles têm seis filhos, eu disse seis. Três biológicos e três adotivos. E um desses filhos adotivos é o pequeno Ezequiel. A mãe do coração de Ezequiel e a senhora Mandy, ela compartilhou esse vídeo na sua conta do Facebook. E disse que ele sobreviveu a duas tentativas de interrupção da gravidez. E conta que desde o momento em que foram buscar o pequeno Ezequiel no hospital, já sabiam que ele era um garotinho muito especial. E o principal, que Deus tinha planos pra ele. Além do que, o nome que colocaram no garotinho, Ezequiel, significa Deus fortalece. Ela conta que enquanto estavam limpando a cozinha, ela decidiu colocar uma música de fundo. Na verdade, não era qualquer música. Era um louvor de adoração a Deus. Eles colocaram a canção The Blessing. Significa a benção. E para o pequeno Ezequiel, foi mais do que uma música de fundo. Porque essa canção é o seu hino favorito. E o pequeno Ezequiel estava na parte de cima da casa, brincando com os seus brinquedinhos. E quando ele ouviu o hino de louvor a Deus, tocado lá embaixo, ele deixou os seus brinquedos, desceu a escadaria correndo e começou a louvar. A louvar a Deus. Essa é a diferença entre cantar e louvar. E o pequeno Ezequiel estava ensinando, mostrando a todos, o que é louvar a Deus de todo o coração. E nós podemos sentir o amor que esse casal sente pelo seu filho adotivo. Porque eles descrevem na matéria, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que o pequeno Ezequiel é especial de todas as maneiras. Que ele é inteligente, é atlético, é ágil. É mais do que eles puderam sonhar. Que os olhos da criança têm um brilho indescritível. E que ele gosta muito de cantar louvores a Deus. E o seu estilo principal, favorito, é adoração. E ainda disse que ele gosta muito de dançar. E gosta muito de orar. E ele ora com muita paixão. Os pais do pequeno Ezequiel são um exemplo para todos nós. É um exemplo de família. Da família que Deus se agrada. Eric é pastor de uma igreja. Enquanto sua esposa, Mandy, continua em sua profissão de professora. E é professora para os seus filhos que estudam em casa. E eles têm um desejo muito profundo. Que é inspirar outras famílias. Com histórias de amor e fé por meio do seu canal no YouTube. Sim, eles têm um canal no YouTube. Eu descobri, e eu vou deixar aqui embaixo o link do canal dele. Que eu gostaria que vocês fossem lá. Se inscrevessem no canal dessa família abençoada. E que deixassem mensagens de apoio. Porque no mundo de hoje, no mundo conturbado em que nós estamos vivendo. Com uma gigantesca inversão de valores. Precisamos hoje valorizar aquilo que é certo. Aquilo que vem de Deus. Aquilo que nos inspira a fazer cada dia mais. O que agrada ao Senhor. E eu vou deixar vocês mais um pouquinho com Ezequiel. Cantando e adorando a Deus. E é isso pessoal. Aquele abraço para todo mundo. E até o próximo vídeo.